Olá, começamos a partir de agora mais um podcast Tecnoseg, como é importante falar sobre segurança, especialmente nesses dias difíceis que a gente tem vivido e hoje a nossa temática é justamente o sistema de monitoramento 24 horas. Você tem esse tipo de sistema aí na sua casa, na sua empresa, tem alguma dúvida, não tem, quer instalar? Pois é, a partir de agora a gente vai trazer uma série de dicas para você, inclusive desmistificar algumas questões, há muitos mitos por aí e que fazem com que as pessoas acabem não fazendo a adequação ou a inserção desse tipo de tecnologia que tão importante é e o nosso papel aqui hoje é justamente trazer luz para você a respeito disso. Quem está conosco aqui no podcast, vai nos ajudar aqui a entender melhor essa logística, é o Joel Mota, ele que é especialista em segurança eletrônica. Joel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com seus conhecimentos que são tão importantes são. Olá, sejam todos bem-vindos, tudo bem? Vemos aqui novamente para tirar algumas dúvidas, explicar como funcionam os sistemas eletrônicos, especificamente para monitoramento de alarme, para um monitoramento 24 horas feito por uma empresa especializada. Hoje, sistema de alarme você pode comprar qualquer tipo de sistema em lojas de varejo, camelódromo, a gente está falando de um sistema profissional monitorado 24 horas por dia com profissionais capacitados e a gente vai falar desses mecanismos também. Muito bacana poder trazer justamente a importância da autenticidade, da originalidade também e da idoneidade da empresa, de fato. Quem está estreando conosco aqui no nosso podcast Tecnoseg é o Alex Diego da Cruz, ele que é gerente de sistemas eletrônicos da Tecnoseg. Seja muito bem-vindo, Alex. Sinta-se em casa aqui e é muito bom ter a sua presença para nos ajudar a entender melhor nessa temática. Obrigado, obrigado a todos. Viemos aí para somar com a qualidade das instalações, dos tipos de equipamentos a serem instalados nos determinados locais. Consultoria. Consultoria de projetos, enfim, tudo que engloba esse mercado aí de segurança eletrônica nesse nicho nosso, né Joel? De segurança eletrônica. Olha, e alguém me disse aí que o Alex é um dos grandes especialistas aqui no estado nessa área de inteligência artificial, você tem muito a saber a partir de agora com ele, mas vou começar com o Joel. Joel, eu tinha planejado uma outra pergunta para você, mas me chamou a atenção a questão que você falou sobre a originalidade. Muita gente que é o menor preço, quer ir ali, igual você falou, vai num determinado local X, compra um aparelho, instala por conta própria ou coloca alguém ali que se diz nem entendedor, mas na verdade não é e é o barato que pode custar muito caro, né? Muito caro. O que acontece? Onde nasce o sistema de monitoramento 24 horas? Ele nasce com uma central de alarme, essa central é monitorada através de linha telefônica, que hoje cada dia é mais escasso, GPRS, que seria um chip 4G, que a Tecnoseg mesmo fornece, e a internet, que a gente faz o monitoramento também. Muitas vezes a pessoa compra esse sistema de forma paralela e instala em casa sem ter um mínimo de aprimoramento para isso. Por exemplo, qual a diferença de uma pessoa se automonitorar para uma empresa 24 horas? Quando dispara o alarme, eu desloco um vigilante para o local. Esse vigilante vai lá para verificar se teve arrombamento, verificar o que aconteceu para poder dar uma pronta resposta. Quando a pessoa se automonitora, geralmente os equipamentos não são adequados, são sensores para áreas inadequadas, causam muitos disparos. Sabe aquele alarme que você vê o vizinho sempre assim, ó, tá disparando no final de semana inteiro sem parar? Esse é o alarme residencial que não é monitorado. Sempre que ele for monitorado por uma empresa, como a Tecnoseg, todo o sistema é profissionalizado. A central de alarme é própria para aquilo, os sensores em cada ambiente são próprios para os ambientes, então toda a consultoria é feita em prol do projeto. Isso vai de pequena ou larga escala. Por exemplo, pode ser desde uma residência, a uma lojinha de dois cômodos, a um grande empreendimento comercial e residencial. Esse prédio aqui que nós estamos, por exemplo, o projeto de segurança é nosso. Então nós acompanhamos toda a execução e fornecemos o sistema de segurança. E diga-se de passagem, nós estamos em um dos principais prédios comerciais da nossa grande Goiânia. Então há toda uma expertise aí e uma complexidade muito grande se a Tecnoseg está por trás de todo esse sistema, porque realmente consegue entregar o que promete, porque não é fácil, né? Não posso falar aqui o nome do prédio não, mas é um prédio gigantesco, é um prédio que tem diversas empresas idôneas. E para poder manter todo esse sistema, eu fiquei imaginando, Joel, quando você falava o infortúnio, né? Daquela alarme tocando, aí vem vizinho, há uma confusão com o vizinho, entre tantas questões que podem acontecer, o pior também, o roubo, o furto, enfim. Existe aí todo o sistema tecnológico, um aparato que vai fazer com que isso funcione da maneira correta. Como que funciona hoje, Alex, o sistema de inteligência artificial da Tecnoseg? Até onde vocês conseguem chegar? Eu imagino que estão beirando a perfeição. Exatamente. O sistema de inteligência artificial hoje é o que há de mais moderno e traz para a gente aí menos erros na hora da execução do monitoramento para uma empresa que tem lá os seus operadores bem treinados para tal fim, né? A inteligência artificial hoje, além de estar embarcada nas câmeras, né? Ela vem sendo implantada também em sensores, centrais de alarmes e até mesmo nos softwares, porque na grande maioria, o cliente já fez ali um investimento no seu sistema de CFTV, eu não posso chegar lá hoje e falar, ó, você tem que arrancar tudo e colocar do zero. Então, os softwares vêm sendo aprimorados para aproveitar essas câmeras, né? E ele que vai fazer com que as inteligências artificiais funcionem. Por exemplo, detecção de face, cruzamento de linha, detecção de placas, então, para cada tipo de solução, a inteligência artificial, ela atua de forma diferente. Depende muito do projeto a ser aplicado em determinado local. O Alex, como é que a Tecnosec chega a esse nível, né? De realmente de eficiência. Vocês estão sempre estudando, participando de congresso e buscando aí as melhores ferramentas para poder oferecer todo esse nível de perfeição para o cliente? Exatamente. Nós temos lá no Grupo Tecnosec uma área de projetos. As pessoas, elas são encaminhadas a congressos. A gente participou, né? Recentemente, lá da maior feira de segurança nacional, né? Internacional, inclusive, que é a Exposec, tá? Lá em São Paulo. Aconteceu agora em junho. Lá, a gente vai em busca das novidades, ou mais do mesmo, né? O que vem para somar, para poder sempre estar acompanhando a evolução das tecnologias. Por exemplo, recentemente, o pessoal, nós estamos trabalhando com vigilância via drones, né? Nós temos hoje os táticos, né? Não é que vai acabar com vigilante, o apoio tático, mas existe os drones que é para poder dar uma eficácia e fazer aquela vigilância onde o olho... Isso, exatamente. Onde o olho do meu vigilante, que está no tático ali, não consegue alcançar, né? Que é uma vigilância aérea, que ele pode verificar ali de forma aérea o... O ambiente. O ambiente, enfim. Como que está a situação, se tem uma intrusão ou não. Lembrando que isso é no espaço aéreo privado, tá? Geralmente, dentro de um condomínio que já tem um projeto de vigilância, já tem a Honda via moto, já tem todo o projeto de monitoramento eletrônico via botão de pânico para os vigilantes, acerca elétrica, tem a opção de ter um plano de voo específico para o local, onde esse drone faz uma varredura específica a cada X tempo para aumentar a eficácia. Eu queria aproveitar o gancho. O que acontece? Nós estamos falando de sistemas aqui, mas onde nasce o sistema de alarme? Onde nasce o sistema de monitoramento? Ele nasce na central de alarme. Então, todo o sistema de monitoramento, 24 horas, ele nasce com o equipamento na central de alarme no cliente e é monitorado 24 horas por dia pela central de monitoramento lá na Tecnosec. A partir daí, vem os agregados do sistema de alarme. Por exemplo, os tipos de sensor para determinados ambientes, sensor para área interna, para área externa, cerca elétrica, sensor de barreira, a inteligência artificial via câmeras, que hoje é integrada ao alarme. A partir daí, vem o monitoramento do CFTV, que é o circuito fechado de televisão, que são as câmeras. O monitoramento do CFTV, como que ele é feito na parte do monitoramento, ele não é feito 24 horas. Ele é feito por demanda, por questões da lei geral de proteção de dados, entre outras. Sempre que dispara o alarme ou o pânico de um vigilante, automaticamente abre essas imagens para os nossos monitores, que conseguem fazer o acompanhamento visual da ocorrência. Quando não tem as câmeras, faz o acompanhamento através dos disparos que os sensores geram para nós. Então, assim, só para contextualizar todo mundo, onde nasce o sistema. Por isso que a gente fala que consegue personalizar. A gente vai numa lojinha, coloca lá quatro, cinco sensores que vão satisfazer perfeitamente. Vai um condomínio e faz um mega projeto com sensor perimetral, câmeras, com inteligência artificial, tudo abarcado no mesmo sistema, com fins específicos. Como eu estive aqui alguns dias já falando da portaria remota, a portaria remota é o que nós temos de topo de linha em sistemas, porque tem todas essas tecnologias em um único cliente. Sempre tem essas tecnologias, certo? Diferente do cliente residencial. Cliente residencial, você vai lá e coloca uma cerca elétrica para fazer o monitoramento com eficácia, sensores internos, botão de pânico para ele entrar e sair de casa. Como que funciona o botão de pânico? O botão de pânico, geralmente, é o mesmo controle que arma e desarma o veículo. Ele pressionou o pânico, automaticamente gera um alerta para a minha central, que pode ou não acompanhar pelas câmeras e tomar uma providência que a gente chama de pronta resposta, que o encaminho da viatura tática. Tá bom? Muito bem, né? São muitas informações, informações de altíssimo nível aí, justamente para você poder entender em qual esfera a sua casa, a sua empresa se adequa. A gente está percebendo aqui que é realmente algo estrondoso. Exposeg é uma das maiores feiras internacionais, é isso? Internacional. Achei interessante. Eu, como jornalista aqui, a gente trabalha com a língua, né? Exposeg, Tecnoseg. Bom, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o sufixo é o mesmo, significa que a excelência está presente nas duas coisas. A empresa segue o nome de uma feira internacional. O Alex, eu achei interessante a questão do drone. Recentemente, tivemos aqui em Goiânia, né? A presença do ministro Flávio Dino foi liberar uma verba faraônica para o governo do Estado, que vai ser convertida em viaturas e também drones, justamente para que o sistema de inteligência do poder público, ele tenha eficiência. E quando você me fala, vocês me falam, né? Que a empresa, ela lida com esse tipo de tecnologia, a gente pensa, né? São todas as vias ali sendo monitoradas. Via terrestre, via aérea. Como é que funciona isso? Eu fiquei curioso. Exatamente. Claro que depende muito de liberações. E de cliente para cliente. E de cliente para cliente, exatamente. E pontuado pelo Joel. Essas liberações dependem da agência de aviação, tá? Não é qualquer empresa que pode levantar um drone. Tem todo esse cuidado de vocês, né? Tem todo esse cuidado, porque é o seguinte, você está ali utilizando o espaço aéreo onde tem helicópteros, aviões a todo momento transitando, né? E isso pode causar aí... Alguns transtornos. Uns transtornos, inclusive, drásticos, né? Uma tragédia. Então, a empresa, ela tem que estar qualificada, ela tem que estar liberada para esse uso dos drones, tá? Não é para qualquer local, tá? Não é para a lojinha lá do varejo, onde eu vou colocar ali no centro de Goiânia um drone para fazer uma vigilância, né? Isso vai ser mesmo em grandes condomínios, em grandes empresas, onde o espaço aéreo ali, ele é reservado. E o privado, exatamente, para aquilo ali, tá? Já aproveitando a questão da tecnologia dos drones, e isso, usando a inteligência artificial, consegue detectar N situações. Vai depender de cada cliente o que ele realmente quer monitorar. Se é monitorar uma intrusão, se quer monitorar, por exemplo, o desempenho dos seus colaboradores. Então, a tecnologia, ela abrange não só a segurança, né? Como também o desempenho de pessoas no local de trabalho. Por isso que é importante você ter acesso à empresa que está apta a trabalhar com o máximo de excelência nessas questões. Já pensou uma empresa que está lidando com o drone e, de repente, se envolve numa problemática, né? Seu condomínio, né? Sua grande corporação, certamente, vai ser afetada com isso também. Você vai ter muita dor de cabeça. Joel, com relação à customização, nós estamos falando aqui para todos os públicos, desde do pequeno comércio ou a residência comum, a condomínios de luxo, a grandes corporações. E as pessoas, às vezes, não se atentam sobre a importância, de fato, de ter, inclusive, o público tradicional da loja, da pequena empresa, da microempresa. Daí em diante, todo mundo é cliente, todo mundo tem uma tecnologia voltada para conseguir, para, de fato, ter essa segurança, poder dormir tranquilo, ou ao longo do dia, né? Poder ter esse suporte de vocês. Nas férias, né? Agora, né? Geralmente, agora é o período de férias. O que acontece? Nosso ramo, quando a gente fala de um sistema de alarme, é uma venda, assim, é um projeto 100% consultivo. Não tem como você fazer um sistema eficiente, sem se deslocar até o local, sem ter acesso ao projeto, sem estudar o ambiente, sem estudar o ambiente externo. Então, ele consegue abranger tudo. Por exemplo, uma lojinha pequena que vende açaí. Você vai lá, faz um sistema próprio para aquela loja, a quantidade de câmeras própria para aquela loja, saiu dali, você atravessou a rua, vai em uma grande residência, como de alguns setores nobres aqui de Goiânia. Tem um sistema próprio para aquela residência também. Se tem cachorro, tem um tipo de sensor específico para aquele ambiente. Se tem planta. Se tem planta, exatamente. Como que é o deslocamento de ar, como que é a questão do ar-condicionado, por exemplo. Tem sensores que são fabricados e que não tem absorção de temperatura, não tem a compensação de temperatura. Então, a gente tem que personalizar isso de cliente para cliente, para que ele possa ter um mecanismo. O funcionamento do pequeno e do grande cliente é o mesmo. O tratamento é o mesmo. O que diferencia são os mecanismos envolvidos ali para fazer o monitoramento 24 horas de cada um. Eu queria aproveitar, por exemplo, hoje qual que é um grande atrativo, que é um facilitador para todos os clientes? É o aplicativo da Tecnosec que é voltado para o alarme. Então, a pessoa consegue fazer o arme-desarme remoto, consegue falar diretamente com o operador da central, consegue verificar se está armado, se não está, através de um único aplicativo consegue buscar as câmeras, verificar o que está acontecendo, acionar pânico. Então, dentre várias outras funções que o aplicativo tem, hoje é um dos grandes atrativos. Por quê? Normalmente, a grande maioria dos nossos clientes são empresariais, que funcionam ali das 8 às 18, às 18 horas a pessoa vai para casa e dorme tranquilo. Por quê? Qualquer coisa que acontecer, ele recebe a notificação via aplicativo, recebe a ligação da Tecnosec, o tático vai fazer a pronta resposta. Em caso de residência, nós tivemos, inclusive, alguns casos emblemáticos de a pessoa entrar na residência e ser abordado por um sujeito malicioso através do botão de pânico. Nossa equipe chegou no local ali com menos de 5 minutos, 10 minutos. A polícia veio chegar depois e nós conseguimos fazer todo o atendimento de forma que não ocorreu ninguém ferido. Porque, assim, quando a gente fala de monitoramento 24 horas, a gente está querendo proteger algo. A empresa quer proteger o bem, a família quer proteger a vida. Então, a gente está falando em proteger alguma coisa que é importante para você. É assim que a Tecnosec trabalha, personalizando o projeto e trazendo para você o melhor custo-benefício, o melhor benefício para você conseguir ter esse monitoramento e dormir tranquilo, seja na sua residência, seja nas férias, seja fora da sua empresa. Olha, perceba o nível de complexidade relacionado ao que a inteligência artificial consegue detectar. Uma coisa me chamou a atenção, o jornalista está muito atento a determinados detalhes, principalmente quando são exóticos. Vocês falaram de plantas, né? O que o sensor aí, nesse caso, uma planta ali por causa do vento seria isso? Poderia fazer com que o alarme tocasse? E aí eu já emendo, além da planta, a gente também tem a questão dos pets, né? Hoje muito presentes. Os alarmes também são adequados para esse tipo de movimento. Agora eu queria saber da planta também, fiquei curioso. Exatamente. É por isso que existe N tipo de sensores. A consultoria de segurança, ela deve ser in loco. Ela pode iniciar ali pela internet, respondendo algumas perguntas básicas, né? Via projeto. Via projeto. Mas deve-se ocorrer a consultoria de segurança in loco. Por quê? Porque existe o paisagismo, que é a questão das plantas, os pets. Ah, Diego, o sensor, ele sabe identificar que é um pet? Não. Não é bem assim que funciona. As pessoas têm essa mística, né? Nossa, eu comprei um sensor e está disparando aqui. Não. A tecnologia que vem embarcada no sensor é para um animal. Aí lá tem a quantidade de quilos que aquele sensor, por exemplo, detecta. Um exemplo, sei lá, pet imune 25 quilos. A pessoa acha, o comprador acha que, nossa, meu cachorrinho, ele é um poodle e ele tem, sei lá, menos de 10 quilos, mas está disparando meu larga, né? O sensor não é que ele vai detectar o animal, né? Ele vai detectar a forma, ele tem que possuir feixes de luz infravermelho, onde esses feixes, eles são, vamos dizer, meio que calibrados, cegados, né? São vários feixes. E para que haja e que ocorra um disparo, o animal tem que ultrapassar, sei lá, 2, 3 feixes para poder, para que haja o disparo, né? Quando, aí, ah, eu tenho um cachorrinho pequeno e menos de 25 quilos, por que ocorreu o disparo? Porque o animal provavelmente subiu no sofá. Aí, quando ele sobe no sofá, ele começa a fazer, a cortar os feixes de forma vertical, que é diferente do que ele está no piso. Quando ele está no piso, não vai ocorrer o disparo, sei lá, ele subiu no sofá e cortou 1, 2, 3 feixes. Isso aí, o sistema dispara. Isso ocorre muito com o gato, porque gato é um animal que sobe em tudo. Então, se a pessoa tem um gato, pode ter certeza, pode ser o pet 90 quilos, vai detectar o animal. E é onde ocorrem as reclamações, não é muito bem explicado para o cliente, e ocorrem lá os disparos falsos. Mas está caminhando para a solução rápida, tá? A inteligência artificial vem justamente para coibir isso na área externa. A inteligência artificial, ela consegue detectar se é um cachorro, se é uma moto, se é uma bola. Você consegue fazer inesprogramações nela para saber isso. Quando a gente fala do sistema de alarme, ele é o, digamos assim, o mecanismo de entrada, né? Para uma residência, para uma empresa, onde você detecta, por exemplo, a parte de vegetação, a parte de animal, como ele falou, a questão dos feixes. Quando vai aprimorando mais, quando vai subindo o nível do projeto, ele chega hoje no topo de linha, que seria a inteligência artificial, para falar de um monitoramento específico. Mas eu imagino, assim, pelo que a gente vem estudando, né, Diego? Porque estudar, parece que nunca acaba, é muita informação que a gente absorveu todos os dias. Logo, logo, deve ter tecnologias aí presentes nos sensores para fazer essa diferenciação entre ser humano, entre pet e tudo mais. Não tem ainda, mas deve surgir. A sua observação quanto à questão da planta é do mesmo conceito. Vai depender muito do tamanho da planta, etc. Então, o consultor de segurança, ele tem que ter esse feeling. O cliente, ele quer proteger aquele ambiente. Um ambiente X da residência. Mas se ele tiver muita vegetação, ou não vai ter como ele fazer a proteção desse ambiente, ou ele vai ter que partir para um outro tipo de sensor, que aí já é uma tecnologia de cortina, por exemplo. Não é um sensor que tem uma abertura de 90 graus. O sensor de 90 graus, ele protege, por exemplo, uma sala inteira. Imagina lá a sala de estar da sua casa. O sensor de 90 graus vai proteger tudo. Suponhamos que tenha lá muita vegetação nessa sala de estar. Eu vou ter que partir para proteger os acessos. Quer dizer, portas, janelas. E aí eu vou proteger com sensor de cortina. Que ele cria só um raio de luz. Um único raio de luz que a pessoa tem que cruzar. Já viu em filme? De filme de espião. Que tem aqueles lasers. Mais ou menos aquilo ali. Não é bem aquilo, mas é mais ou menos aquilo. Tem que cruzar aquele efeito para que haja um disparo. Estamos na reta final aqui já do nosso bate-papo. Que bom que a tecnologia, a inteligência artificial é utilizada para o bem, como a Tecnoseg faz. A gente vê tantos casos ruins aí. Aqui nós estamos falando de coisa boa. E, mais uma vez, dentro do que foi falado aqui também, a gente ressalta. Uma tecnologia que consegue identificar pets, vegetação. Será que uma empresa não capacitada para isso tem uma tecnologia como essa? Certamente não. E a gente volta lá no início da nossa conversa. pelo amadorismo, pelo autodidata. Certamente não vai conseguir fazer isso. Tem que ter uma empresa realmente certificada e que tenha o know-how para realizar, de fato, todo esse serviço. Joel, já na nossa reta final aqui, me chamou a atenção algo que está em voga, que é a Lei Geral de Proteção de Dados que você citou, a LGPT. LGPT. De vez em quando eu me, a gente vai atropelando, que são quatro letrinhas aí. O cliente Tecnoseg está respaldado juridicamente com relação a isso. Vocês devem ter todos os trâmites relacionados à questão jurídica e também à proteção desses dados. Esses dados são extremamente protegidos, imagino eu. Sim. O que acontece? A Tecnoseg, pelo porte da empresa, nós temos um departamento jurídico somente para tratamento jurídico. Todos os nossos contratos já constam a causa de Lei Geral de Proteção de Dados e nós temos também sistemas específicos para fazer a proteção desses dados. Porque eu, como empresa, eu tenho que ter cuidado no tratamento dos dados, principalmente porque a gente lida com imagens. Quando se lida do monitoramento de imagens, nós temos um trato especial para isso, temos um carinho especial para todos os clientes quando se trata na proteção dos dados dele. Não só de imagens, mas também com os dados pessoais. A empresa se preocupa muito com isso, vazamento de dados pessoais. Existe o departamento, nós temos um DPO, que é a pessoa que é responsável exatamente para tratar o dado. O dado é o seguinte, dentro da Lei de Proteção de Dados você tem N situações. Para cada tipo de dado, para cada tipo de documento tem uma tratativa, o tempo que eu tenho que guardar esse dado. Aí a imagem tem um tempo X, o documento pessoal do cliente um tempo Y. Então, depende muito do dado a ser tratado. Então, a empresa se preocupa muito com isso. Ela tem esse departamento exatamente para cuidar desse tipo de situação. Ou seja, a pessoa autodidata ou a pessoa que contrata uma empresa que não tem de fato a procedência, certamente vai ter dor de cabeça. Porque essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é extensa, ela é complexa. Então, nós não estamos falando aqui só de tecnologia, é o carro-chefe. Mas por trás, tem toda a equipe preparada também no aspecto jurídico e no que fazer. Porque muita gente nem sabe o que é de fato a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente chega ao final do nosso podcast, transmitido na internet e também no DAI ou na Band News FM 90.7. Conversei com o Alex Diego da Cruz, gerente de sistemas eletrônicos da Tecnosec. Eu me despeço, Alex, deixando aqui espaço para suas considerações finais e agradecendo imensamente aqui. Aprendi muito com vocês aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É só fazer um gancho. Quando for procurar uma empresa de segurança, não se preocupa muito com aquela questão de Ah, eu ligo para o dono e o dono resolve. Além de tudo isso que a gente falou, tem uma mística de que as pessoas Ah, eu consigo falar com o dono para resolver meu problema. Quando você consegue, quando você fala demais com o dono da empresa, não que seja um problema, você tem que ter mesmo acesso ao dono ou ao CEO, etc, ao gerente. É sinal que a equipe por trás não está funcionando. Porque por trás de tudo isso, por trás do dono de uma grande empresa, tem lá o departamento de área técnica, o departamento de monitoramento. Então, os profissionais ali alocados, eles devem estar preparados para te atender da melhor forma. Então, é só se atentar a essa questão. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. E o Joel Moda, especialista em segurança eletrônica, também conosco aqui em mais um episódio. Quando a gente falou aqui que iria desmistificar algumas coisas aqui, realmente não foi só força de expressão. Desmistificando. Joel, muito obrigado mais uma vez aqui por trazer aos nossos internautas e ouvintes da Band News FM 90.7 informações de altíssima utilidade pública. Porque segurança é utilidade pública. É, a gente costuma dizer que segurança é coisa séria, né? Quero agradecer a oportunidade novamente e deixar o convite para vocês no site da Tecnoseg, arroba grupotecnoseg.com.br, nas nossas redes sociais, Instagram, arroba grupotecnoseg, tá? Quem estiver procurando vaga de emprego também, vagas.tecnoseg. Se quiser falar diretamente comigo, pode procurar no arroba joelmota10. E assim, traga um consultor qualificado, uma empresa qualificada para fazer o seu sistema de segurança. Hoje, grande parte das visitas que nós fazemos, ou a pessoa já foi roubada, certo? Ou ela está trocando para uma empresa que não atendeu ela de forma contenta. Nós temos uma preocupação especial com isso. Nós estamos aí, encaminhando para 28, 29 anos de mercado. Exatamente. E temos muita bagagem, tá? Temos capacidade para poder fazer o projeto que você precisa, como você precisa e de uma forma que cabe no seu bolso. Hoje, a Tecnoseg tem um porte para te trazer qualquer comodidade e qualquer segurança em todos os níveis possíveis. Um abraço a todos aí e até a próxima. Ou seja, são quase três décadas aí, trabalhando especificamente com isso. E ao longo dessas três décadas, muita coisa mudou e a Tecnoseg foi se adaptando, de fato, se empenhando justamente para trazer o melhor. Estamos no ápice da tecnologia e isso também você encontra nessa empresa. Um forte abraço a você, internauta. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha na Band News FM. E a gente volta muito em breve com mais um podcast Tecnoseg.